Fala galera, então andando aqui na loja, andando pelo shopping aqui ó Aqui é muito grande que eu me perdi aqui ó Tem várias lojas aqui com roupa importante Roupa importante não, é uma roupa de marca né, pra quem gosta de roupa de marca Aqui é só um pedaço do shopping Aí ali na frente, aqui tem uma loja da Adidas ali ó Ali na frente tá a Primark Eu vou dar uma volta ali, pra vocês verem Ali tem a Bilabong, ó, quem gosta dos lados Havaianas aqui E tem mais outras lojas lá embaixo, tudo com preço bom Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui Aqui é uma loja da Adidas ó Aqui é a famosa Primark Eu vou entrar aqui agora pra comprar algumas coisas Depois eu passo mais informações pra vocês aí Vou desligar aqui, pra conversar daqui a pouco E aí Obrigado.